Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal, Elcio Joinas. Gostaria de mostrar para vocês o que a Hyundai vem fazendo em termos de desenvolvimento de novos tipos de veículos e eles estão desenvolvendo um veículo que contém rodas e também pernas. Se você quiser saber mais um pouco sobre essas novidades que estão acontecendo no mundo dos negócios, das montadoras, fique aqui, aguarde só um momento que já mostro para você, ok? Bem pessoal, antes de iniciar o vídeo em si, eu gostaria de agradecer a pessoa que vem me dando um incentivo dentro dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui, é o Regi Correia, ele que me ensinou muitas técnicas para a utilização de câmeras, também de edição de vídeos, programas, aparelhagem, todo tipo de suporte que qualquer pessoa que esteja fazendo os vídeos aqui pelo YouTube ou qualquer tipo de plataforma digital necessita. Sem ele, hoje eu nem estaria aqui fazendo o vídeo para você, porque eu já pensei em desistir várias vezes, mas ele como, ele sempre está me incentivando a continuar fazendo, então uma parte desse programa, todos esses vídeos que eu indito para vocês, é ele que está me dando o seu suporte. Além de outras pessoas também, os que estão se inscrevendo no canal, são as pessoas que acabam me ajudando. Bom, no momento, é esse que eu gostaria de agradecer a todas as pessoas, em especial ao Regi Correia. A Hyundai está desenvolvendo um novo tipo de veículo, que contém pernas robotizadas, eles contém também vários módulos para que possam atender a necessidade das pessoas que estão utilizando esse veículo. Com esse novo protótipo que eles estão criando, esse tipo de veículo, ele pode rodar em terrenos off-road, em que outros veículos não podem alcançar. Também podem escalar paredes, também podem ir em qualquer tipo de território ou local, onde qualquer tipo de veículo convencional ou mesmo off-road não conseguiria. Eles utilizam também baterias para se locomover, e a intenção da empresa é que possam ser utilizados para fazer resgate de várias pessoas, que possam estar em situação de perigo e que correm risco de vida. Desse modo, a empresa vem trabalhando para desenvolvimento de novos tipos de aparelhos, carros e também diversões. Em outros vídeos também eu vou mostrar para você que a empresa vem utilizando esse sistema de robotização para que seja utilizado em vários tipos de situações que muitas vezes as pessoas correm risco de se machucarem. Então, dessa maneira, a empresa vem tentando diversificar, não somente ficar nesse segmento de carros. Então, a empresa está pensando nesse sentido para novos projetos futurísticos. Bem, se você gostou daqui do vídeo, deixa seu like, compartilha e deixa o seu comentário que é muito importante. Muito obrigado!